As coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto É menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço O seu lábio E a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada com uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo vir vindo no vento Cheiro de nova estação Eu sinto tudo na ferida viva Já faz tempo Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança é um quadro que dói mais Minha dor é perceber 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 mesmos e as aparências não me enganam não, você diz que depois deles não apareceu mais ninguém, você pode até dizer que eu tô por fora ou então que eu tô inventando, mas é você que é mal passado e que não vê, é você que é mal passado e que não vê, que o novo sempre vê, hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência em juventude está em casa guardado por Deus contando o vinho metal minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, 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 tudo o que fizemos nós ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos nós somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos, nós somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos, nós somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos, nós somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos, nós somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos, Obrigado.